Voltamos com o segundo bloco do Bom Dia na Arquibancada, continuando a falar dos times grandes do Paulistão, Corinthians, que pega a Ponte Preta nessa quarta-feira, provavelmente, será que é o jogo de TV na quarta-feira? Deve ser, né? O único jogo, não, tem o Santos Portuguesa também pelo horário. É, o do Paulistão está marcado para o Sport TV. É, pelo horário deve ser Corinthians. E o Corinthians, hein? Líder, invicto, Liedson fazendo seus gols de sempre, Alexandre defende o Liedson na seleção brasileira, quer dizer, defende não, porque ele é jogador português. Não pode mais, ele queria uma re... Eu acho que uma balela, mas enfim... Uma desnaturalização, na verdade, né? Não sei, acho que não existe isso. Não, não quero mais ser português. Não tem como mesmo, porque ele já vestiu a camisa portuguesa. É, já jogou a Copa do Mundo, porque ele nem quer jogar pelo Brasil. Mas e esse Corinthians invicto aí? Vocês acham que o Tite realmente acertou o time agora? Sem a pressão da Libertadores, ele está conseguindo trabalhar direito? O que aconteceu para esse Corinthians mudar da cachaça para o vinho aí? Não tem muito o que falar, parece que o problema era o Ronaldo e o Roberto Carlos. É um pouco papo de corneteiro isso, mas é muita coincidência, né? Tudo bem, o Tite teve uma derrota só em 16, 17 jogos, justo contra o Tolima, mas eu vejo o Corinthians mais leve, sem trocadilho, como o Júlio comentou, né? Não tem Libertadores, mas... Está sem pressão. Não tem aquela pressão, é aquela coisa, o corintiano preza, ah, Libertadores, tem que ganhar, tem que ganhar. Isso vai para os jogadores. Tanto que você viu, o Corinthians tem jogado bem, contra o Linense, não deu chance nenhuma para o Linense. O Linense jogou muito mal, né? Foi 2x0, mas se o Corinthians aperta, faria 4, 5 gols. O Liedson tem sido, claro, fundamental. São 8 gols em 7 jogos, se eu não tenho enganado o número de jogos, mas o Liedson 8 gols. 8 gols, 6 jogos, se eu não me engano. Muito bem, e outros atletas. O próprio Fábio Santos já está dando uma melhorada ali, o Corinthians acertou o sistema defensivo, já não toma gol aí em algumas partidas, é um dos favoritos do Atlético do Paulista. Dá para falar em favorito, dá para falar que o Corinthians, já que São Paulo e Palmeiras têm Copa do Brasil, o Santos tem Libertadores, dá para falar que o Corinthians hoje, na atual situação, é o grande favorito ao título, ou como o campeonato vai ter, se a fase de mata-mata, em mata-mata... Tem um favorito a terminar em primeiro, na fase de classificação. Aí mata-mata, aí a conversa fica diferente. É difícil, né, para a gente apostar em algum lugar. Aí ele fica em primeiro, pega um americano em oitavo, americano vai fechadinho lá no Pacaembu, dá uma segurada, vai para os pênaltis e aí perde nos pênaltis, por que não? É, o que aconteceu na Taça Guanabara com o Fluminense, né? Exatamente. Boa Vista é um time legal, tem jogadores razoáveis de nível de interior do Campeonato Paulista, mas olha lá, um empatizinho nos pênaltis e... Quase, é, quase pegou o Flamengo. O Flamengo deu sorte, né? O Flamengo dele aqui deu sorte. É uma sorte chamada Ronaldinho. Essa história de jogo único é complicada. E o Ronaldinho, eu estava comentando, inclusive, com o meu amigo hoje, Ronaldinho, ele jogou no sábado, né? Teve jogo do Flamengo. Domingo, sambou e deve ter aproveitado... De sábado para domingo, ele acho que bateu ponto em três lugares de fênaltis no Rio de Janeiro. Domingo deve ter sambado e curtido todas. E hoje de manhã, ou na tarde, enfim, já estava treinando, já treinou na segunda-feira. E o... Você acha que o Ronald... Mas vai desfilar na Grande Rio, acho. Vai, vai desfilar. Você acha que o Ronaldo gordo tinha, teria esse pique todo aí? Que maldade. Acho que não, né? O Ronaldinho... Mas o engraçado é que a vigilância é tão grande em cima dele, que tem hora que a vigilância... Dele, do gaúcho? É, do gaúcho. A vigilância é até boa, porque ninguém pegou ele com uma geladinha na mão ainda. Não, eu não reparei nisso, hein? Só refri, aguinha e muito samba. O cara gosta de samba. Bota samba nisso, né? Tá caralho. Se bem que, pô, está de folga, pode tomar também. Não tem problema nenhum, fala sério. Passar para o Santos agora. O Santos que ganhou no fim de semana do Oeste 2x0, um resultado importante, e que mostrou que o Zelove realmente... Para a tristeza minha, porque eu sempre achei o Caysson muito mais jogador que o Zelove, o Zelove está colocando o Caysson no banco, e eu não sei não, o Caysson acho que já já pica a mula do Santos. Vocês não acham, não? Ah, eu lamento muito, porque é um bom jogador que não se encontrou. E camisa 9, que se não faz gol, vai ter que ir para o banco. Mas em começo de campeonato, agora já não é mais começo, mas já deixaram de insistir com ele desde o começo. Acho que tinha que insistir com ele que uma hora a bola ia começar a entrar. Eu gosto muito do futebol do Caysson. Ele é um bom atacante, tem certo controle de bola, certa habilidade. Eu apostaria um pouco mais também. Aqui o Santos tem vários atacantes. O Diogo, o próprio Zé Eduardo, o Maicon Leite, o Neymar, o Ganso está vindo aí. É uma concorrência complicada. Mas como o Santos vai ter Libertadores, agora tem o Paulista, vai ter o elenco. Dá para apostar. Eu, se eu fosse da diretoria de São Paulo, proporia na lata para o Santos. Olha, nós damos o Fernandão para vocês e a gente pega o Caysson. Acho que ia ser bom para os dois times, no fim das contas. Porque os dois hoje, acho que só dão gasto na alegria zero. É, foi o que aconteceu com o Aroca e o Rodrigo Souto. Trocou seis por meia dúzia de jogadores que estava... Nessa transferência. Não é possível trocar um cara que tem 30 e sei lá quantos anos. A impressão que dava é que o São Paulo tinha feito a melhor troca. É, porque um estava em alta e o Aroca estava na reserva lá. Então vai saber. Na época, realmente. Bom, o Santos que nessa semana pega a Portuguesa Clássico dentro do estádio do Abelmiro. Acho que provavelmente o Santos vai com o titular, porque não tem jogo da Libertadores, né? Acho que só na semana que vem. Acho que está naquela fase de olhar no calendário. Se tem uma folguinha para a Libertadores ou para a Copa do Brasil, é hora de garantir a classificação no Paulistão. E aí você pode esperar. Penúltima e última rodada, os grandes vão poupar. A não ser que esteja valendo vaga entre primeiro e quarto ali e tal. E isso é bom para o Noroeste que talvez pegue o São Paulo na penúltima rodada. O Noroeste tudo que acontecer ajuda, porque na draga que está ultimamente, né? Aliás, do décimo segundo até o vigésimo, só o Prudente ganhou. Então, você vê que está bem dividido o campeonato agora. Já abriu, né? A turma de baixo permitiu que a turma de cima abrisse vantagem. E o São Paulo? O São Paulo que ganhou do São Caetano e nessa meia-semana, quinta-feira, pega o Ituano em casa. Eu acho que vem goleado de novo por aí. O São Paulo ainda não faz aquele barulho todo, mas está no mesmo embalo do Corinthians. É verdade. Está tranquilo no Paulistão, vem time pequeno, vai lá e ganha. Sem dar chance, como disse o Bruno do Corinthians contra o Linense, sem dar chance para o adversário esboçar qualquer tipo de atitude no jogo. Então, é um time que a gente pede o rei. Esse Rodolfo, esse zagueiro que chegou, eu confesso que quando ele chegou, eu falei, ah, é mais um, sei lá, um xandão da vida. Aquele Renato Silva, que uma vez veio no Botafogo, enfim. É um jogador que vai chegar mais para o Paulistão, mas pelo que está demonstrando, claro que não pegou, não jogou, acho que nem um clássico ainda, nem um jogo muito desse. Mas parece ser um jogador bom, né? Chegou chegando. Bom, acho que é isso de Série A1. Vamos passar para a Série A2 e o glorioso São Bento, que estava em greve na semana passada. Jogadores ameaçavam não entrar em campo no sábado contra a União Barbarense. Falta de salário, sem estrutura, técnico foi embora. O último a sair foi o preparador físico que seguiu o mesmo caminho do técnico, ele deixou o clube, enfim. Mas no sábado da tarde, jogadores resolveram entrar em campo, o jogo era no sábado. Viajaram a tarde para Santa Bárbara, chegaram poucas horas antes do jogo. Aquela draga, né, de sempre. E conseguiram dentro de campo dar uma resposta, de repente, à diretoria e conseguiram um empate heróico lá em Santa Bárbara. Um empate de pênalti aos 49 minutos, segundo o tempo. Agora, acho que a diretoria tem que fazer parte dela também, né? É, o próximo jogo é o que toda a diretoria... Exatamente. A bilheteria vai direto para o bolso da turma. É, ele tem que pagar. E o São Bento deu uma sorte nessa Série 2, que está no Grupo 2. Tem dois times que dificilmente não serão rebaixados. O Palmeiras B, que não tem nenhum tipo de ambição, a própria diretoria do Palmeiras quer acabar com esse time. E o Rio Branco, que pegou uma parceria com o que terceirizou o seu departamento de futebol. O time não está indo bem. E o São Bento tem 14 pontos. Garantindo mais 5 ou 6 pontos, não cai. Ele tem que dar... Ele tem que dar as mãos para o céu, hein? Com certeza. Acaba o inferno. São Bento que tem o clássico, né? Contra o Atlético do Sorocaba. E o BH lembrou bem aqui. Toda a renda da torcida desse jogo, a diretoria diz que vai destinar... Aqui está a parte dos salários atrasados. Agora, olha só. As torcidas do São Bento se uniram. E eles garantem que vão colocar pelo menos 5 mil pessoas nesse arquivo bancado. O que eu, de cara, já duvido. Tomara. Tomara. Tomara pelos profissionais do São Bento que precisam receber, né? Com certeza. Agora o Atlético do Sorocaba, que no fim de semana não foi bem. Acho que perdeu... Cadê o Sorocaba? Não, empatou em casa com o Red Bull e perdeu a liderança para o São José. São José e 15 de Prescaba passaram até o Sorocaba. Mas o Atlético do Sorocaba está bem. Tem artilheiro no campeonato com o Luan, com 8 gols. Acho que vai ser um bom jogo esse lá em Sorocaba. O Sorocaba, basicamente, classificado. Vale a pena a torcida comparecer aí. Outro que está numa draga do inferno, né? Que é o Ameriquinha lá de Rio Preto. Ô Ameriquinha, o que está acontecendo, né? O América e o Marília estão fazendo disputa para ver quem cai. Eles estão fazendo força. Estão fazendo de tudo os dois, né? Daqui a pouco o Sertãozinho passa os dois, inclusive. É isso que eu ia falar. O Sertãozinho está de olho. O América que perdeu no fim de semana para o Monte Azul, 2x1, na estreia do técnico Candinho Farias. Ou seja, não estreou muito bem, né? Ah, o time do América é fraco, né? A diferença do América para o Marília é que o América ganhou os dois confrontos diretos. Ganhou em Marília e ganhou em Rio Preto. Se o Marília tivesse beliscado um pontinho a mais, um negocinho a mais nesses dois jogos, o América já estava aí fadado ao rebaixamento. Até que o Marília também é aquele jeito, né? Não pagou salário, agora trocou o presidente, veio um presidente novo para tentar oxigenar a equipe, mas... Se já é difícil trocar técnico no meio de caminhão, imagina você trocar um presidente, né? Tem certas restrições. O Marília é candidatíssimo ao rebaixamento, vai brigar com o América até a última rodada. E eu brinquei que o Marília ia fazer clássico com o Kings de Jaú na Série A3 ano que vem, mas o Kings de Jaú está... Está no G4, né? Está no G4, né? Você viu quem que fez gol no fim de semana? Claudecir. Ele mesmo. Ele mesmo? Ele mesmo. Aqui, Volantão? Volantão, Claudecir, que acho que ele foi revelado, né? Pelo Kings, teve uma passagem no começo de carreira pelo Kings, jogou aqui. E o Andrei, que também estava lá, mas o Andrei se... O Andrei machucou o joelho, né? Ele já abandonou de novo. O Andrei aquele. O Andrei aquele. Jogava muito. Eles montaram um time para disputar, acho que o Master ali, né? Showball. Showball. O outro time de Rio Preto, que é o Rio Preto, no fim de semana, empatou em casa com o comercial. É um bom resultado, mas era uma briga ali direto por posição. Se o Rio Preto tivesse ganhado, passava o comercial e praticamente, assim, quase se garantiria na segunda fase. O Rio Preto é um time engraçado, né? Você vê que ele não tem muito apoio financeiro, mas ele sempre está ali na Série A2. Chega no octogonal, teve um ano que subiu, né? Já desceu. E é um time competitivo, já não cai. Já está fazendo ótima campanha, está honrando aí a tradição. O time, basicamente, cumpriu o seu papel. Está cumprindo bem o papel, sim. O Rio Preto, que tem um jogo muito difícil nessa quarta-feira, que é o clássico ali, regional, contra o Catanduvense, que é o líder do grupo. Parada dura, hein, Bargá? Pois é, Catanduvense arrancou o empate em Marília na última rodada e está galopando aí. Acho que teve aquela única derrota, né? Quando perdeu a invencibilidade a duas rodadas. Só. É a única derrota, até. Já beliscou o ponto fora de casa de novo, está no embalo. Está classificado, não tem muito o que falar. 26 pontos. Parada dura para o Rio Preto. A gente esqueceu, esqueci de falar que o América joga na quarta-feira contra o Rio Claro. O Rio Claro que está ali, também não sabe se vai para o G4, se olha para trás. Ainda dá, ainda dá para alcançar. Não, ainda dá. Então, em termos de ponto, está um ponto só. E o Rio Claro acho que já chegou a ficar entre os quatro, né? Agora saiu o Ferroviário que vem subindo na classificação. E o outro time, que é o Marília, que a gente já falou, né? Marília que pega o União São João fora de casa. E é um jogo, teoricamente, confronto direto. Porque se o Marília ganha, vai a 14, e o União São João fica com 16. O União, se não abrir o olho também, já já fica na luta contra o rebaixamento. O União, né? O União que começou bem o campeonato, né? Estava entre os primeiros colocados ali, dava pinta de que ia brigar para subir de novo. Tem um cara que anda fazendo gol lá, torto e direito, o Junai, atacante. Eles podiam aproveitar a moda do Rivaldo, que é o presidente do Mugimirim. Mesmo o Rivaldo começou a ser presidente quando estava lá no Uzbequistão. Ainda bem que você falou o Rivaldo, o presidente do Mugimirim, não falou o jogador do seu jogo. Eu já me irrito só de pensar nisso. Ele já era o presidente lá do Uzbequistão. Então o Roberto Carlos, lá da Rússia, também podia dar uma força para o União. Eu acho que dinheiro não deve ser muito problema para ele, não. O Roberto Carlos, eu acho que ainda é dono de uma equipe de Stock Car. Já esteve envolvido com uma equipe de MotoGP. Ele foi para ganhar milhões. Não, eles tocaram o Fórmula Truck. Eu não me recordo agora. E só falta ir abraçar o União São João. O Roberto Carlos vai virar garoto propaganda da Copa da Rússia. Está aí. Fazendo um reality show. Ele vai, né? Ele foi convidado um reality show. Mas é daqueles de botar a molecada para jogar, escolher. Ah, que desse tipo. Não é de ficar lá debaixo do edredor. O Anze Macalacha é o nome do time do Rivaldo, do Juscelet e talvez do jeito do Tardelli. Do Rivaldo não, do Roberto Carlos, né? Não, podia levar o Rivaldo, né? Sugere lá para os caras. Leve o Rivaldo, cara bom, pentacampeão. Fazer uma pente aí. Se o Rivaldo vier a Bauru, você tem que ir lá gravar uma matéria com ele. Nós vamos fazer um cara a cara, desafiando o Rivaldo. É isso aí. Bom, a gente fica por aqui. Esperamos que na próxima sexta-feira o Alexandre Moreno esteja sóbrio para voltar a apresentar. Acho que a folia dele deve ter sido boa. A nossa aqui não está dando aquelas coisas, né? Não, estamos trabalhando. Mas está bom. O Alexandre foi destaque do carro alegórico da Gaviões, né? Foi destaque. O Alexandre está destaque em tudo, né? A gente não vê muito bem ele, mas dizem que ele é. É isso aí, galera. A gente volta sexta-feira. Valeu. Falou.